do Sul e no Brasil não vai ser diferente. E aí exatamente a gente não pode também querer colocar uma culpa exagerada se o time fez um trabalho ali pra se tornar forte dentro de campo, despertando essa ira, essa rivalidade, essa, entre aspas, inveja ou desejo de ser igual de outros times. Agora, o comportamento fora de campo eu acho que é outro debate. Por ser assim dentro de campo, e não tá ligando muito a favores, preocupado com favores, com alianças e tal, o Flamengo tem pouca preocupação. Essa diretoria do Flamengo, é bom dizer, o Flamengo é um clube muito maior. Essa diretoria do Flamengo ela tem pouca preocupação em ser simpática aos outros clubes. É uma decisão dela, Felipe. Agora esse papo de isonomia eu acho uma grande chatice, com todo respeito. Não chatice de debater, porque a gente tá aqui, é a nossa função. A gente tem que debater. Agora o Santista que reclama que o Andrés Pereira entrou em campo, ah, porque a isonomia, olha, só verificaram depois também, acho que isso precisa ser, sabe, pensado. O Santista que reclama que o Flamengo faz isso, aquilo, aquilo, outro. O Santos faz o dever de casa, o corintiano, o palmeirense ainda faz o dever de casa, o atleticano. Então, assim, eu acho que é preciso entender muito bem. Tinha uma tarde aqui embaixo, se era... Olha, a tarde voltou agora, se é somente picuinha. Eu acho que tem muito de picuinha, porque eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Ah, muito pouca maturidade dos dirigentes de futebol no Brasil. Os dirigentes de futebol no Brasil, eles não estão preocupados com a isonomia. Eles não estão preocupados com a evolução do produto. Está todo mundo preocupado com o próprio rabo. A verdade é essa. Ninguém está ali querendo, ah, mas porque não teve público em Porto Alegre, vai ter público no Maracanã. Isso é bom para a gente. Fica aqui querendo destrinchar regulamento, lendo regra. Decisão judicial, ela se cumpre. O STJD deu uma eliminar. Hoje o Flamengo pode ter público. Então vamos respeitar isso. Agora, achar que o debate é pela isonomia, o debate tem muito de picuinha, o debate tem muito de cada um olhar para o próprio rabo. Porque se tivesse uma decisão beneficiando metade poderosa dos clubes... Espera aí, nós estamos usando a nossa opinião. Então assim... Pedro, vocês estão dando a nossa opinião. Tudo bem, eu estou dando a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. É uma picuinha. Cada um só olha para o próprio rabo. É a minha opinião. Isso aí não está... Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acho que a gente... E esse papo de isonomia... Esse papo de isonomia, Sormani... Desculpa, deixa eu só terminar, aí você completa. Deixa eu só terminar um segundo que eu estava falando aqui, Sormani. Sormani, deixa eu só terminar um segundo que eu estava falando aqui, aí você completa. Eu posso? Então o que acontece? Esse papo de isonomia é muito bonito para a gente debater, mas não é o que eles pensam, Sormani. E a gente precisa deixar isso muito claro. A gente está debatendo aqui... Isso é muito bom para a gente debater. ...que seria melhor para o futebol. Eles... Eu acho ótimo, mas eles não pensam assim. Eles não pensam assim, então não adianta jogar um mundo de ilusão. A gente precisa debater os fatos. A preocupação é... A preocupação aqui embaixo é... É picuinha, é isonomia, é o quê? É picuinha. Tem muito de picuinha. E a gente precisa... A gente tem muito de picuinha. Eu defendo a isonomia, eu acho que a regra tem que ser cumprida, eu acho que o acordo que é estabelecido em uma diretriz da CBF tem que ser cumprida. Agora, é ilusão nossa... Mas eu estou falando isso desde semana passada. Eu estou falando isso desde semana passada. Agora, é ilusão nossa achar que os outros dirigentes estão querendo defender isso. Os outros dirigentes não estão querendo defender isso. Os outros dirigentes estão querendo defender o próprio rabo. O que é bom para eles. Tudo bem, a gente está batendo desde semana passada. Só estou respondendo que é picuinha sim. Tem muito de picuinha. Tem amadorismo, tem falta de maturidade de dirigente, tem picuinha. Quando todo mundo sentar na mesa, Sormani, e falar que queremos o bem do futebol brasileiro, eu vou acreditar. Não é o que acredita. Não é o que acontece. Na primeira reunião da Liga, todo mundo falou isso. Na segunda reunião, saíram no tapa para saber quem mandava. Então, não vem contar a história para mim para dizer que eles estão defendendo a isonomia melhor do futebol. É picuinha de todos os lados. Tem picuinha do Flamengo, tem picuinha do Grêmio, tem picuinha do Palmeiras, tem picuinha do Atlético. E é uma mentalidade ultrapassada de dirigentes. Porque muitas vezes não são nem responsabilizados pelas picuinhas que brigam. Você chega na Europa, é uma outra mentalidade. A picuinha é pensada. Porque ali todo mundo é responsabilizado. Ali as clubes são empresas. O Pedro! Todo mundo paga pelo que faz. Então, assim, a mentalidade daqui é atrasada. A gente vai continuar vivendo num mundo de picuinha. Daqui a cinco anos, Sormani, a gente vai sentar aqui, a gente vai voltar a falar em isonomia, cada um defendendo o seu, cada um fazendo aliança pelo que interessa. E é isso. E o que acontece é que esse Flamengo acaba saindo na frente por defender os seus interesses, porque depende muito pouco dos outros, tem a sua grana, tem a sua organização, e faz pouca questão de ser simpático. Pedro! Vai viver pra continuar ganhando. Mas fala, Sormani, é só pra eu completar. Não, rapidinho, porque, cara, esse papo todo seria resumido numa frase só. se o nosso país tivesse liderança em órgãos importantes e em órgãos que deveriam se preocupar principalmente com o andamento da questão sanitária de verdade no país, esse órgão que quer aparecer agora dentro do futebol é o órgão que deveria estar preocupado com o andamento até da vacinação no país e de vacinas que eles próprios em muitos momentos deixaram de chegar ao país. Então, antes de eles quererem aparecer no erro deles, porque se tem gente entrando no país de forma irregular e que depois de 15 dias eles querem tomar um partido e aí, meu amigo, já foi por erro deles assinando o recibo e carimbando o recibo de erro, se eles permitem isso ou se tem regulamento que permite brecha ou se tem governo que permite brecha de público pra aí sim clube entrar pleiteando o seu direito, por mais que seja errado, mas é porque tem gente muito acima que dá, se CBF, se outros órgãos tivessem peito, liderança, não tinha nenhum tipo de picuim nessa discussão que é chata, diga-se de passagem. Mas eu só posso colocar uma coisa só em relação a isso. Só uma, seu Sermani, rapidinho. Não, vai lá, vai lá. A gente não falou. Mas aí, Pipo, em relação ao órgão, a Anvisa que você está dizendo e tal, você tem as suas razões, eu discordo em alguns aspectos, mas e os valores do ser humano, Pipo? Claro, é isso que você discutiu. A honestidade do ser humano. Claro. Lógico, é. Sabe, Pipo, desculpa, desculpa, o Andrés Pereira tinha que ficar em casa, ele tinha que é parte dele. Zé, primeira coisa, Zé. Não, 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 desculpa, cortá-lo. Você, você, Zé, Zé, existe uma situação só para explicar. Não vou te cortar, é só para explicar. A lei, é dúbia, Zé, a lei diz que o cidadão brasileiro vindo do Reino Unido, ele não precisa da quarentena. Não, 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 não. Está na recomendação. Não, 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 não. Está na recomendação. Não, 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 não. A portaria é clara. O senhor Armani, não, o senhor Armani, não, faz cinco, não, desculpa. A portaria é clara. A portaria é clara. Pelo avanço da variante delta, a portaria foi atualizada. Cidadão, independente de nacionalidade, oriundo do Reino Unido, ele tem que cumprir quarentena. A portaria é clara. Se a pessoa não se informou, é outra coisa. A portaria é clara. A portaria que eu peguei já era com a variante delta. Não, 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 não. Então ela atualiza em uma semana. Em uma semana ela atualizou. Ela é de junho. Ela é de junho. Não, não é de junho, não. Precisa pedir autorização. Ela, o Facinca, ela é. A portaria é muito clara. Tanto que o Willian não pôde viajar. Tanto que o Andrés Pereira será punido. Tanto que os caras da Argentina foram proibidos de jogar. A portaria é muito clara. Ela não é dúbia. O que acontece é, a pessoa precisa se informar. E se eu estou chegando a algum lugar, o meu papel é me informar quais são as regras de lá. Entendeu? Por exemplo, em 2018, depois da Copa, a seleção foi jogar na Arábia Saudita. É um órgão responsável para isso. Tinha um grupo de jornalistas que estavam indo para lá. É a obrigação nossa saber quais são as regras de lá. Eles não têm que pegar a gente no colo e explicar tudo. A gente tem que saber onde a gente está pisando. Ô, Facinca, se você... E o Andrés Pereira, se ele tem nacionalidade daqui, era obrigação dele. Como era obrigação do Willian, como era obrigação do Kennedy, do Flamengo, todo mundo. A portaria é muito clara. A portaria é atualizada. Não é, não. O Facinca... Cidadão que vem do Reino Unido... Ela é clara, Facinca. Só para te dar um lugar. Facinca, deixa eu só... De aciocínio. Eu acho que, independente disso ou não, eu acho que nós estamos questionando a Anvisa, mas a gente tem que questionar aí a postura dos jogadores, dos atletas, porque quando você vai comprar... Quando você vai comprar o seu bilhete, experimenta, Facinca, ligar hoje para uma agência e falar assim, eu quero ir para a Itália. Você vai ver o que eles vão te falar. Entendeu? É isso. Sabe? Eu acho que a Anvisa tem culpa até uma certa parte. Até a página 1. Na página 2. Tem total culpa. Na página 1, desculpa, Facinca, vai fazer isso em outros países. Então serve para quê a Anvisa no aeroporto? O passaporte serve para quê? Eu não estou dizendo isso, Facinca. Você me desculpa, Zé. O cara tem que ser barrado ali, encaminhado lá. Facinca, eu estou dizendo sobre a honestidade do ser humano, Facinca. Desculpa, antes da Anvisa, a honestidade do ser humano. Desculpa, além de honestidade, Zé. O cara deixou passar. Não, não é questão... Porque na Itália tem rei. Na Itália tem gente. Aqui também tem, Zé. Porque na Itália tem gente que vai mandar você cumprir a lei. Não, Facinca. Não, não. Não é questão de... Você está querendo colocar a culpa na Anvisa. Você está querendo colocar a culpa na Anvisa. Você está orientado. Desculpa. E eu vou sempre colocar a culpa na Anvisa. Não, não, você está errado. Eu vou sempre colocar a culpa na Anvisa. Você está errado. Eu sempre vou colocar a culpa na Anvisa. O problema não foi a Anvisa. O problema é se o William, se o Andrés Pereira, se os jogadores da Argentina. Não, não, Facincane. Não, não. Desculpa. Sim, senhor. Se os jogadores da Argentina, se os jogadores Andrés Pereira e o William tivessem se comportado como deveriam, hoje nós não teríamos isso, Facincane. Desculpa. Eles entraram no país. Eles estão legais. Eles entraram no país. Não, não. Você me desculpa. Se alguém tem um carimbo, o cara entrou, Zé. Você me desculpa. Ah, não. Tá bom. A imigração é para isso, Zé. Desculpa. A imigração serve para isso. Você está certo, Facincane. Não, eu não estou certo. É o meu direito. Você está certo. Você entende mais do que a Anvisa. Não, eu não entendo mais do que a Anvisa. É uma legislação, Zé. Você me desculpa, Zé. Você entende mais do que o cara que falsificou lá a entrada da Argentina. Quem garante que falsificou? Desculpa, Facincane. Quem garante que falsificou? Quem garante que falsificou, Zé? Não, não é que a gente.